Alguns migrantes tentaram chegar ao enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, nesta quarta-feira, mas foram devolvidos ao Marrocos. A Guarda Civil da Espanha resgatou até mesmo crianças na água. A União Europeia levantou o tom contra o país africano, garantindo que não será intimidada na questão da imigração. Desde segunda-feira, 8 mil migrantes, um número recorde, conseguiram ingressar neste enclave. O contexto é de uma disputa diplomática entre Rabá e Madri por causa da assistência médica prestada pela Espanha ao líder independentista do Saar Ocidental, território que Marrocos considera seu. Mais 5.600 migrantes já foram devolvidos ao território marroquino. A delegação do governo espanhol em Ceuta afirmou não ter registrado novas entradas nas últimas horas, uma vez que as pessoas que pretendem chegar são imediatamente repatriadas. Desde a madrugada de quarta-feira, os migrantes continuaram a pular na água da costa marroquina para nadar até um quebra-mar cercado que delimita a fronteira e acessar o solo espanhol e, portanto, europeu. Muitos buscam melhores oportunidades de trabalho. Controlados pela Espanha durante séculos e reivindicados por Rabá, os enclaves espanhóis de Ceuta e Melila, no norte do Marrocos, são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África e pontos de passagem comuns para a migração irregular. Muitos buscam. Muitos buscam. Muitos buscam. Muitos buscam. Muitos buscam. Muitos buscam.